Não teria sentido, não é? Queres-te integrar agora nesta que eu vou cantar? Vamos a isto? Mas porém contudo sei-me chatear Pois eu nunca mudo de modo de estar De amar, amar sem segredo Tudo que é o sonho e dizer depois Que mais do que o medo é este madrónio de nós sermos dois Já me sufocaram com pedra de sila Mas já me assassinaram sozinho na cama E até me sujaram o nome com fama Chamei-me lá agora o menino Vavá Chamei-me lá agora o filho do papá Chamei-me lá agora o lindinho Chamei-me lá agora o menino Fernando Estou-me marimbando As minhas desculpas por ser um cantor As minhas desculpas As minhas desculpas por cantar amor Eu não tenho culpa As minhas desculpas por ser-me estupor As minhas desculpas por não ser doutor As minhas desculpas por eu estar melhor De amar sem segredo Tudo que é o sonho e dizer depois Que mais do que o medo é este madrónio de nós sermos dois Já me sufocaram com pedras e lama Já me assassinaram sozinho na cama E até me sujaram o nome com fama Chamei-me lá agora o menino Vavá Chamei-me lá agora o filho do papá Chamei-me lá agora o lindinho Chamei-me lá agora o menino Fernando Estou me marimbando Estou me marimbando